Em Macaé, morreu na madrugada de hoje, vítima da Covid-19, o fotógrafo Vanderlei Gil. Ele estava internado desde o dia 1º de maio no CTI do Hospital Público da cidade e devido à comorbidade, o quadro de saúde dele agravou por infecção por coronavírus. Ele trabalhou mais de 40 anos nos jornais do município. O sepultamento será no cemitério Memorial Mirante da Igualdade, sem a realização de velório, porque é o protocolo em caso de morte por Covid, que não ocorra velório, apenas um sepultamento com a presença de poucos familiares. Esse é o protocolo que vem sendo seguido para todas as vítimas da Covid-19.